Agora, Laís, o autoexame, ele pode ajudar no diagnóstico, mas ele não pode substituir os demais exames, né? Exatamente. Por quê? Exatamente. A gente estava até conversando agora há pouco, antes de começar, que uma coisa não exclui a outra. Não é porque você se palpou, você realizou o autoexame fora do período menstrual, que é o que é mais conhecido, e você não sentiu nada, que você não tem que fazer a mamografia. Hoje se fala muito que o autoexame, quando você realiza, ele dá uma, e não sente nada, ele dá uma falsa sensação de proteção, que você não tem nada. Então, você pode fazer o autoexame? Acho que até deve, na verdade, para você conhecer, com o objetivo de você conhecer o seu corpo. Então, saber o que você tem ali todo dia. E quando você se tocar, fizer o autoexame, e perceber que existe alguma coisa diferente, fala, alerta, fala, olha, isso aqui não estava aqui mês passado. Então, é nesse sentido que eu acredito que o autoexame seja importante para você se conhecer, para conhecer o seu corpo, mas não para te causar uma sensação de não tenho nada, não estou sentindo nada, não preciso fazer a mamografia. Até porque no autoexame você não consegue sentir lesões menores, pequenas, menores de 2 milímetros, que só vão ser diagnosticadas e detectadas na mamografia. E é aí, que nem no caso da Lourdes, que você detecta o câncer em fase e em estágio inicial. Então, ele é bom, é bom para você se autoconhecer, mas não deve ser excludente.